Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera, essa vez aqui tô no Point Blank, mais um vídeo de Point Blank. Dessa vez aqui, tamo de ir no mapa down aqui, vamos jogar aqui um mapinha, cara... Fire in the hole! Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera, essa vez aqui tô no Point Blank, mais um vídeo de Point Blank. Essa vez aqui tá no mapa down aqui, vamos jogar uma partida em modo Shotgun aqui, que faz muito tempo já que eu não jogo modo Shotgun. Vamos ver o que dá aqui, tô de Spice, e vamos ver o que dá, clã. Vamos ver o que dá, minha voz tá meio zoada, ainda tô gripado, ainda que ela gripe a criada maldita, e vamos ver o que dá aqui, clã. Os caras já tão matando aqui, ó, deve ter cara aqui no ar, o El aqui já levou mais um aqui, o El, o El é vida louca mesmo, o El só fica nos pixels, cara. Vamos ver se tem mais alguém, ó, tem um cara aqui, hein, tem um cara aqui atirando, tem um tiro, mais um, não morre. É imorrível, é imorrível, ui, granadinha tabelada ali, ó. Ah, morri, mano, vai lá, o El, mata ele, o El, só mais ele, o El, boa! Quem foi que matou ele? Foi o Champs, cara, Guz e Champs, levou o Brody. E vamos que vamos, dois a um pra nós, clã. Faz tempo também que eu não jogo um mapa down, cara, tá jogando só o Lux, cara, só o Lux que tinha pra mim jogar, mano. Achei essa down aqui, os caras me deram o host, e vamos que vamos, já vamos mochando aqui no caminhão, já vamos por aqui. Ó, vamos ver se tem alguém, fatiou, passou aqui, ó, fatiou, passou, fatiou, passou, fatiou, passou, não tem ninguém. Cara, minha voz já tá bem zoada, cara, porque o meu nariz tá bem entupido dessa gripe, mano. Vamos ficar de camper aqui, ó. Opa. O cara me deu, o cara me deu um tiro barato, tá ligado, e depois veio correndo e faleceu, mano. Pera aí, clã, vou esperar o meu time morrer mais, hein. Calma aí, vamos ver. Opa. Para de va... Ah, mano, ó. Vai lá, Brody, vai lá que é você, Guz e Champs, vai que é sua, Tafarel. Levou a granada, vai lá que é sua, moleque, confio em você, Brody. Vamos ver o que temos aqui, ó. Tem granada aqui, tem C5, pra gente... Vou usar uma C5, cara. Faz tempo que eu não uso C5, vamos usar uma C5zinha marota. Vamos que vamos. A sala encheu, agora a sala lotou, moleque. Agora a sala ficou full aí. Um a um, um a um. A partida tá empatada, um a um pra gente. Eu vou usar uma C5 aonde, cara? Vou colocar uma C5 aqui, mano. Uma C5 aqui. E a outra bem aqui, velho. Vamos usar uma C5 nessa partida aqui, vamos ver o que dá. Quando os caras entrarem ali, ó. E já vou ficar ligado aqui, mano. Não, não é um esplazio C5 não, arrombado. Ah, cuzão, não é um esplazio C5 não, mano. Não é um esplazio C5 não, cuzão. O El tá por aí já, ó. Fica aí, o El. Fica aí, moleque. Fica aí, o El. Tem cara aí já, o El. Cuidado, o El. Ó, tem cara aqui no... Acho que foi caminhão, cara. Onde é que tem cara, mano? Ó, tem cara por aqui, velho. Estou sentindo uma treta, mano. Tem três, quatro caras vivos ainda. O El morreu ali. O El morreu, o cara tá de cérebro, cuzão. O cara tá de cérebro ali. O cara passou ali já. Um já faleceu. Um faleceu na C5. Tem mais um, mais um, mais um. Opa, não escondeu. Eita, cuzão. O cara se abaixou, mas não escapou, mano. Tomou na cabeça mesmo assim, velho. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos parar. Tem ninguém aqui. Cadê o último? Falta mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, clã. Só mais um, clã. Eita, cuzão. Tirou o El. Eita, cuzão. É tudo nosso. Nada dele. Nada dele. Tudo nosso. É C5. C5, animal. É o quê? Vamos que vamos. O cara tá chorando, falando que é Claymore, mano. É C5, o cara tá falando que é Claymore. Ah, para de chorar, cuzão. Para de chorar, cuzão. Vou colocar até uma C5 aqui no Bomb pra você parar de chorar, ó. Uma bem aqui, outra bem aqui, ó. Quando você plantar, quando você correr pra cá, você vai falecer, mano. Lá vem granada aqui, ó. Vem flashblank aqui. Flashblank. Deixa o El, moleque. O El é o meu Brody, mano. Deixa o El, Brody. O cara roxou de Cerberus, mano. Tem um cara de Cerberus aí, boladão, cuzão. Já vamos por aqui, ó. Mais um Brody aqui. Eita, cuzão. Os caras tão roxando ali, ó. Ai, cuzão. Calma. Corremos, 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 corremos. Deu ruim muito. Deu muito ruim. Deu muito ruim esse round aqui. Não vai dar bom pra nós. Cadê os caras? Esse round deu ruim, clã. Ah, não matei ninguém. Ah, não matei ninguém na C5, mano. Vem um cara aqui, ó. Opa. Cadê o cara que tava aqui? Vai daí, arombado. Nossa, explodi a cabeça do Brody. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tem mais um aqui, ó. Ah, caralho. Caralho. Mata ele. Mas tá no retipe, mano. Tá no retipe, bora. Vai, que é sua, safarel. Boa, moleque. Boa. Ganhamos o round, clã. Ganhamos o round. E o cara não morreu na minha C5, mano. E vamos que vamos, galera. 9 barra 3 aí. Estamos bem na partida, hein. Estamos matando bem aí. Estamos jogando bem de 12. Eu não jogo bem de 12, cara. Eu sou bem doença de 12, mas... Até que estamos indo bem. Vamos que vamos, clã. Tira C5 no bizão. O cara mandou no chat. Tira C5 no bizão, mano. O cara tá boladão mesmo. Não vou tirar C5 não, cara. Dá pra você ter que aprender a respeitar a polícia. Já vem o cara roxando aqui, ó. Ai. Acabou o bala. Volta. Fica aí, Uel. Aqui é sua, Uel. Segura aí, Uel. Segura que é nosso aí, Uel. Onde é que vem aqui, ó? Vamos ficar nesse pixel aqui agora, ó. Opa. Um granadinho aqui. Mais um granadinho aqui, ó. Já vamos ficar nesse pixel aqui, ó. No pixel do maroto aqui, ó. O cara entrar ali no meio vai falecer, ó. Vamos lá. Pixel do maroto aqui, ó. Pixel do maroto. Já vai entrar um cara no meio ali, hein. Não vai falecer, hein. Não vai falecer, hein. Não faleceu, cuzão. Ah, mano. O cara não morreu, velho. Ai, caralho. Vou tirar a C5, mano. Na moral, velho. Eu atirei na C5 e não pegou o tiro, velho. A 12 espalhou todos os tiros. Eu acho que pegou todos os lados, mas não pegou no meio da C5, mano. Não tirou no meio ali, velho. Tá quanto? Como é que tá aqui? Tem 2x3, mano. 2x3, hein. Vamos lá, vamos lá, time. Dá pra ganhar, hein. Só que o meu time tá todo ralfado, mano. O que tem mais HP é o Black aí, ó. Black Anthrax. Black Anta. Black Anthrax. É o cara ali no meio. Mostech já de 12. Eita, porra. Será que o meu time é macriado? Vamos ver. Vamos ver quem é macriado. Clã em busca dos macriados. Eita, eita. Eita, porra. Caralho. Galera, comenta aí se vocês acham que o Black é macriado ou não, mano. Você é louco, cachoeira. Esse cara é alto, que é alto kickshot aí do mais rápido que o Flash de SP90, mano. Ah, velho. Esse cara tem o que, velho? É o Flash? O cara já tava na... O cara tava na porta da A já, mano. Não tem nem como, velho. Vamos telar o Well. Vamos telar o Well. O Well joga bem, hein. O Well tá 8 barra 2 aí. Tomou um teco na granada agora. Não, o Well é de boa, cara. O Well dá uns kickshots de boa, mano. Até é um pouco lento. Vamos ver aqui o Black agora. O Black. Se liga no Black. Tem o Black. Tem o Rei da DM aqui. Tem o J Pring. Vamos telar o Black. O Black é lendário, cara. Se liga, né? Como ele vai? Nem dá... Cara, não dá nem animação de reload, cara. O kick dele tão rápido que é, velho. Vai lá, vamos lá. Vamos telar o outro aqui, ó. O Rei da DM. Rei da DM. Como ele vai? Rei da DM. Eita porra! Eita porra! Olha o Rei da DM, moleque. Olha o Rei da DM. Olha como ele vai também. Caralho, moleque. Os caras são muito lendários no modo 12. Não tem como. Olha como ele vai. Você é louro, P90? Ganhamos o round. Boa, moleque. Boa, gente. A dupla dinâmica, ó. Rei da DM. E Black Andrax, cara. Os dois meninos muito mal criados, clã. E vamos que vamos. O cara morreu cinco vezes, velho. Eu não vi eu morrendo cinco vezes, mano. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Cinco a um pra nós aí. Já mataram o nosso brother ali. Vamos de boa agora. Vamos de boa, clã. Os caras tão avançando já, mano. Você é louro? Não tem ninguém por aqui. Tô com medo de avançar. Tô com medo de avançar. Deu um teco, hein? Ah, mano. Para, velho. Para, mano. Não, não, não. Cara, eu sou o cara que tem mais azar no mundo, velho. Como é que o cara consegue... O cara chegou a granada errada, velho. E a granada caiu certo no meu pé, mano. Não tem nem... Vamos ter lá o Black, mano. Black Andrax. O moleque é zica, hein? O moleque é zica do... Q1-3. Q1-Q. Q1-3. Olha como ele vai. Eita, porra. Mas ele achou um pior que ele, mano. O Shora Boy foi pior que ele. Vamos ver lá. Aqui, ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, morreu o rei da DM, cara. Só o Guz Champs aí, vivo. Para levar esses dois caras, hein? 2x1 aí Guns Chumps Versus Lu e Hero Shot Killer Moleques Só molequezinha Mano 9 barra 6 eu tô Morri pra caralho Eu acho que eu não tinha morrido Tudo não mano Mas tudo bem Vamos lá Eu acho que eu vou mudar de 12 Eu acho que eu vou de Vou de 12 do 12 que gira 12 que gira Vamos de 12 que gira Depois a gente pode pegar Uma 12 Uma Cerberus aí Só que a Cerberus Tá até cano velho Tô achando foda a Cerberus Tá até cano ela mano Ó como ele vai Ó como ele vai Ó como ele vai Ó como ele vai Fatiu Passou o granadinho No bomb ali Tem um cara na casa mata O cara se entregou já Tem um cara na casa mata E outro tá no bomb Eita o safarião Boa moleque Só que a mais um HS GG hein Não dá mais tempo Já era o bomb Já era só matar o brother Só ganhar um kill hein Não dá mais tempo Matou Matou o bomb Explodou Beleza valeu brother Valeu brother 5 a 2 aí pra nós Vamos ganhar logo isso aqui Pra acabar Pra não ficar um vídeo tão grande Vamos acabar logo moleque Aqui vamos Vamos de 12 que gira Agora aqui ó Ó o que que tá falhando mano Tá mais lento que o Batman Meu que que chode ó Tô treinando aqui ó Tá muito lento Muito lento Os caras chegam no ar Tem um cara parado aqui na base Eu acho Eu acho Essa dose Que gira velho Ela Até camu Mano Granadinha ali ó Mais skill ali ó TQ1 só mano Ah TQ1 na granada Nem matou O cara passou o casamato Cusão Eita o cara vai matar Nossos brother das costas Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Eita cusão Eita Ui ui Cadê eu Erou Erou Matei Caralho Que para lá O louco foi esse mano Botaram aqui Botaram aqui hein Opa Opa miserável Boa moleque Defuso 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 que dá tempo Defuso 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 Caralho Defusa Oh moleque Ninja defuse Com JVZN Moleque Só extrair nos caras Ganhamos moleque Ganhamos Ganhamos round Easy Último round Que lá é agora Moleque É agora hein Tamo 10 barra 6 Aí um frag bem bosta Mas a vida é assim mesmo Cusão Sai de que o passado Granadinha aqui No pé do drogue Aqui ó Peguei um hein Peguei um hein Já vamos ficar aqui ó Peguei um Boa Ó o cara Passando Ó o cara Vindo aqui Morreu Nossa que isso Que isso O cara tá passando mal aqui Morreu Pegou mais um O cara ficou passando mal E faleceu mano Já que tem mais Já que tem mais Já que tem mais Não tem mais ninguém por aqui Deve dar tudo ar hein Tá no meio ali ó Mais kill Mais kill Morreu Errei Caralho Granada Ah como assim velho Não Minerva Como assim Último vivo Porra Eta porra Ganhamos Amarcida Valeu time Galera 12 barra 7 Aí Um frag bem bosta Mas deu pra gente brincar Aí Deu pra gente ver As lendas aí De 12 Eu espero que você gostou Do vídeo Se você gostou Já sabe Não esquece o seu like Se eu ganhei aqui uma Por 100 minutos de jogos Ganhei uma caixa best Vamos abrir essa caixa best também Vamos abrir essa caixa best Aqui Logo aproveitar aqui O pique do game Já vamos abrir aqui A caixa best Cadê a caixa best Cadê a caixa best Caixa best Tem duas unidades Vamos abrir aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar É Vamos lá Ver o que a gente vai ganhar Clã Ganhamos uma Crazy SV best De 10 dias Temos mais uma caixa Vamos lá Mais uma caixa Galera Torce por nós Clã Ai vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ganhamos MC Ah cara Ganhei mais arma Ah velho Ganhei uma 12 best Mano Beleza Clã de boa Deixa eu ver Só essas armas novas Que chegou aqui Best Cadê Não tem né mano Eu acho que é só A cenar que chegou Deixa eu ver como que é Aqui Se ela é bonita O design dela Cadê Chris Best Cadê 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 Eu esqueci Como que é A Chris Best Ah não sei Galera Então é isso Se você gostou Já sabe Deixa seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like No vídeo Ah tá aqui Essa daqui Deixa aquele seu like No vídeo Fortalece pra caramba É nóis Valeu Falou um abraço Tamo junto Clã É nóis Fui Caralho Tchau Tchau Obrigado.